Coração Peludo Olá, bem-vindos ao nosso podcast sobre relacionamento aqui do conteúdo Eva Jovem Pan É o Coração Peludo, com a nossa fada sensata, cristal sem defeitos Pamela Magalhães, tudo bom, Pamela? Quero te contar que esse apelido tá pegando, viu? Tá pegando? E o pior, eu tô gostando Ai, que delícia! Bom, beijo pra todos, né? Todos muito bem-vindos aqui com a gente nessa conversa Olha, a gente já falou de tanta coisa nesse podcast, tá sendo tão gostoso O pessoal participando também nas redes sociais Indo lá no Insta da Pamela, o arroba psipamela Deixando seus recados, suas dúvidas e histórias, né, Pamela? Dando sugestões, dizendo, fala disso, pelo amor de Deus Aliás, todos os temas que nós trouxemos aqui, as sugestões São dadas por pessoas que escutaram, que acompanham, que estão gostando Só estão reclamando que é muito pouco Ah! Um só na semana é muito pouco Ah, então ó, vai lá no arroba psipamela no Instagram Deixa o seu recado, sua pergunta Interaja com os vídeos da Pamela Você também pode me procurar em arroba Paulinha Carvalho JP Pra chorar comigo as suas lamúrias Pra contar o que é que você quer saber Pra mudar o seu coraçãozinho peludo Isso mesmo, conte todos os seus segredos Olha, hoje a gente vai falar de migalhas virtuais O que seriam essas migalhas, Pamela? É coisa pouca que a gente recebe só online Engraçado que agora com essas redes sociais As pessoas, elas entendem que as curtidas As visualizações, uns stories e um comentário Já definem o interesse da outra pessoa Então assim, bom Curtiu? Duas fotos seguidas, pronto, me quer Não sai dos top fives do meu stories Com certeza tá na minha Quando na verdade eu não sei o que a gente entende Como estar na minha, né? Tem gente que tá ali sempre dando aquela regadinha Pra que você fique sempre ao alcance E não esqueça dela E tem gente que não quer nada com nada Tá fazendo isso só porque vai no automático, sabe? Tá vendo o histórico do outro Dedo nervoso Dedo nervoso E claro que pode ser sim que a pessoa tenha interesse Eu acho que é importante que a gente analise o todo E não só isso Só que eu vejo muitas pessoas se contentando com isso Inclusive pegando esses elementos Como uma justificativa do interesse dessa pessoa Olha, eu vou ler algumas participações Do pessoal que me escreveu no Instagram Por favor O Vini Filipe disse o seguinte Como eu sei se é uma migalha Ou apenas o início de uma relação mais tímida Então, eu acho que tem gente que é mais tímido E vai tentando dessa maneira, né? Se fazer presente Vai lá curtir suas fotos de 2011 Né? Esse é um sinal básico, né? Opa! Pesquisei sua vida Várias, várias, várias Estou pesquisando, estou curtindo você Eu acho que é um sinal Não deixa de ser O problema não é você considerar o sinal É considerar só este sinal Se você quiser só olhar pra isso E dar uma maciada no teu ego Maravilha Mas se você quiser algo mais Eu acho que é importante também Estimular um pouquinho o outro E ver o que acontece O que você recebe Porque a gente quer mais, né Paulinha? Do que uma curtida de 2012 Ou então várias curtidas em 2019 Visualizações frequentes nos stories Eu acho que a gente quer ser chamado pra sair Pra almoço, pro jantar Tomar um café, dar uma volta Tem uma hora que a gente quer o contato É ou não é? Pamela, mas então por exemplo Se eu tô lá e daí o crush foi lá Deu umas curtidas assim Numa foto antiga Meio um sinal de Olha, tô aqui de olho Tudo bem a gente falar Nossa, gostou dessa foto minha em, sei lá Buenos Aires Foram umas férias muito legais E aí, como você tá? Tudo bem, né? Tudo ótimo, óbvio Por que não? Acho que a gente pode puxar o assunto E a gente tem que ficar ligado Da outra parte Porque se você deu essa puxada Quer dizer, você correspondeu, certo? Se o outro não fizer mais nada Aí você já coloca na tua cabeça É fogo de palha É o estilinho dessa pessoa É, não fica se enganando Ah não, fez isso Porque é tímido Porque está estudando a possibilidade Ah, porque está com depressão Está com ansiedade Vamos parar de achar desculpa Pra ausência de movimento do outro Pro que justifique a sua fixação nele Entendi Então se teve esse início aí Um likezinho suspeito Uma quantidade de grandes likes E aí você fala Ah, oi Enfim E aí tem que acontecer Alguma coisa depois disso Isso Quem sabe vocês marcam De se encontrar Perfeito Ou uma conversa Que migra pra um WhatsApp Uma coisa assim Maior Você sabe que eu estava Hoje conversando com uma paciente minha Com a história dos aplicativos Que acho que é outro tema Pra gente trazer aqui Pra falar Que é muito bom As pessoas Elas vão ficando Num ritmo frenético De dizer Oi, tudo bem Oi, tudo bem E dar aquele crush lá Enfim O match Desperdão O match E parece que elas se resumem a isso Oi, tudo bem Oi, tudo bem Como o modão de você é tal E não evolui Eu acho que o mesmo pode acontecer Quando a gente está falando Dessas curtidas Então a pessoa vê Achou que você está bonita na foto E tal Dá uma curtida E parece que não vai além Então pra quem quer algo a mais Pra quem quer se comprometer Pra quem quer ter um relacionamento Você dá um outro passo Na tentativa de que vocês façam Esse jogo de frescobol Caso isso não aconteça Eu acho que a gente tem que realizar E dar uma parada Porque tem gente Que fica nessa Paulinha Semanas, meses, anos Tá Ah não, mas eu não tiro ele da minha cabeça Eu não tiro ela da minha cabeça Porque curti todas as minhas fotos Porque olha aqui Mostra, né Olha, está sempre vendo os meus stories Ah, aqui está falando A Raquel também escreveu pra gente Ele olha todos os meus stories Como desapegar do significado disso Tem significado uma pessoa Que fica acompanhando seus stories Tipo um programa de TV Eu acho que existem pessoas Que querem mais Nos contemplar Me vê aquela ideia do voyeur Acho que tem mais isso Do que de fato ter algo conosco Sei lá A pessoa pode ter medo A pessoa pode estar comprometida A pessoa pode estar indecisa A pessoa pode estar lá Curtindo você Como curtiria uma revista Aí resta você se perguntar Quero isso Quero só isso Quero mais do que isso Quero também isso Pra que nós Aos poucos Nos posicionemos De uma maneira Que a gente também Mostre pra essa pessoa E olhar pra isso E não projetar O que nós queremos Porque às vezes A gente olha alguma coisa E se nós quisermos muito Que aqueles nossos desejos Sejam realizados E concretizados Eu posso olhar e falar Bom, está vendo? Me quer Está vendo? Gosta de mim E aí eu vou contando histórias Pra que eu continue nessa toada A minha preocupação É a paralisação, Paulinha A minha preocupação É a estagnação Que a gente fica Em alguns casos Que não evoluem, entendeu? Que não tem esse desdobramento Entendi E Pamela Eu fico me perguntando Da pessoa Se a gente, né? A gente Eu sempre tento inverter um pouco Porque tem essa sensação Da pessoa que está dando lá Na nossa amigalha e tal E tem o que a gente Também faz Claro Sem pensar Boa Né? Por exemplo Ah, está lá um ex Que, meu Você nem quer nada Sei lá Tipo, você esqueceu Mas passa no seu feed Aí você fala Ai, vou dar um like aqui Vou mexer aqui nesse vespeirinho Amei Né? Por que que a gente faz isso? Qual que é o gatilho? Primeiro que se você Você falou dessa história do voyeur Que eu acho que é muito válida Eu adoro ver a vida dos outros Eu acho super legal ver a vida dos outros Porque além da uma vida Que a pessoa põe um filtro Ela quer mostrar uma vida lá E eu acho divertido Às vezes de assistir Sim Até de gente que eu nem A vida editada, né Conheço direito, né? Essas pessoas famosas Instagram Não, e relaxa, né? Tem um lance que relaxa Porque antes, né? Nós somos aí da mesma época A gente é da época da revista Que vê uma revista relaxava, né? Você vê um filme relaxa Hoje, a vida das pessoas Se tornaram filmes Que você vai acompanhando, né? Que você vai vendo ali É, tá fazendo uma viagem Olha que bonito Esse lugar Esse hotel Que interessante A gente meio que vai se realizando Por isso que eu tô falando Que cada cabeça é uma sentença, né? Então de repente Alguém tá olhando lá A tua vida E tá projetando Um monte de coisa E tá entendendo De acordo com o que quer, né? Dependendo do desajuste mental De cada um Enfim, das tendências psicóticas Ou não Mas você fez uma colocação Que eu não quero perder Que é Eu não sei se você percebeu Mas da responsabilidade afetiva Que se tem Exatamente A partir do momento Que você tá olhando um feed E que você vê de quem é a foto E se cabe curtir ou não Eu acho que de amigos E enfim Pessoas Enfim Pessoas famosas Eu acho que é uma coisa Agora Você curtir uma foto De alguém Que de repente Alimenta Uma paixão Enfim Não correspondida por você Um tesão enrustido Seja lá o que for Uma história mal resolvida Não deixa de ser Uma provocação Ah, mas eu não queria Eu nem vi Então comece a observar E tenha mais atenção Nas suas atitudes Porque Tem gente que tá esperando Uma deixa Pra chegar em você Né? Tem gente que tá esperando Que você faça qualquer coisa Pra justificar Um desejo Uma vontade E tal Então eu não sei você Mas eu tomo cuidado Com algumas pessoas Se eu vou curtir ou não Né? Ou se eu vou comentar Ou não Porque isso pode ser Interpretado De uma maneira Que não é O meu desejo Genuíno Né? E isso pode Levar A alguns problemas Na minha vida Particular E na vida Dessa pessoa Também Consequências E isso Então a gente Tem que sim Pesar Porque tem pessoas Que não tem Responsabilidade afetiva E tem pessoas Que gostam Sabe? De colocar um foguinho Ali Né? Uma linhazinha Ali naquela fogueira Tem gente que gosta Daquela labareda De dar uma Reacendida na chama Tem gente que não Quer ser esquecida Tem gente que quer Sempre ser lembrado Ser desejado Sentir que de alguma forma Não perdeu A ocupação Do território Então tá sempre lá Fazendo um xixizinho Naquele poste Pra dar uma demarcada E a gente tem que Perceber isso E não ser levado Por qualquer Curtida Ou qualquer comentário Que exista Tem muita gente Falando Oi sumida E aí você tá lá Com aquela expectativa Responde A pessoa simplesmente Só quis saber Se você ainda tava na dela Sabe? Se... É só um teste Claro Mas tá cheio Um, dois, três Testando Ainda responde pra mim Olha Paulinha Eu falo que a gente Tá na era Da geração self E a gente nunca teve Tantas pessoas Narcisistas A gente nunca teve Um narcisismo Tão estimulado A gente nunca teve Essa vaidade Em decorrência Desse núcleo de carência Tão inflamado Como a gente tem Hoje em dia Então as pessoas Elas estão muito mais Preocupadas Em se sentirem amadas Pertencendo Em sentirem Uma... Alimentar uma ilusão De uma posse Sobre as outras Do que qualquer outra coisa Pamela Fiquei pensando aqui A ausência desse like A ausência Da visualização Pega Né? Pega demais As pessoas às vezes ficam Gente, como assim? Hoje não curtiu Não viu mais meu story Sumiu Nossa Mas por um lado Não é bom Desespero Pensando assim Se a pessoa realmente Não quer estar com você Muito E ela dá essa sumida Tipo Ela não vai lá Te dar um like Ela não vai Comentar os seus stories E nem assistir É que pra mim Esse desfecho Que você tá falando Eu como terapeuta Penso que pra uma pessoa Obsessiva Fixada Que tá ali Com uma ideia fixa É o ideal O problema é que Isso não acontece muito Né? O que a gente mais vê São pessoas alimentando Né? Então assim Deixam de curtir muito tempo Aí quando vem Que a pessoa tá desencanando Que tá tocando a própria vida Opa! Dá aquela curtidinha Pra dar uma Reacendida na chama Então assim A minha preocupação maior Né? Contando esse outro lado São as pessoas se produzindo São as pessoas vivendo As suas vidas E tirando fotos E fazendo Enfim stories Ou querendo registrar Coisas Ou fazendo comentários Pra outras pessoas Justamente pra impactarem Este indivíduo Que elas tenham Enfim Ainda uma história Mal resolvida É tipo uma produção Do post Pra ver se Chega lá Pra você ter uma ideia Eu já atendi pessoas Que estavam péssimas Numa depressão Assim Profunda Sem vontade De lavar o cabelo Tá? Mas Do nada Resolveram Super se produzir Tavam péssimas Embaixo do edredom Até dado momento Aí levantam Se arrumam Se maquiam Põem uma roupa Maravilhosa E tiram Uma foto Toda glamourosa Dizendo Ai que lindo Dia de sábado Melhor dia da minha vida Me sinto plena E aí posta ali Justamente pra ver O que vai impactar Nessa pessoa Então se a pessoa Curtiu Pronto Se realizam Por um momento Eu falo que Parece o efeito De uma droga Sabe? Tem um pico ali De Ai de satisfação De conseguir o que eu queria Mas depois Isso não leva a nada Então o vazio Volta a acontecer Ou então não tem Essa curtida Ou então não acontece O que desejava Aí dá aquela angústia Mais profunda ainda E aquele Eu também tenho observado Uma coisa Que é tipo Um sofrimento Na vitrine também Tipo É uma pessoa Que às vezes Está passando Por exemplo Pra uma separação E ela não tá bem E ela quer que todo mundo Também saiba Que tá difícil pra ela Né? Então ela por exemplo Faz Pra mim A vitrine do sofrimento Também Sabe aquela foto Vendo o horizonte É Aquela frase Meio enigmática De superação Mas aí eu acho Nítido como essa pessoa Ela já meio que Planejou O que ela quer impactar Com isso E mais ou menos O que ela possa Receber É óbvio Que se você postar Você vai hoje Você vai lá na sua casa Posta uma foto Colocando a mão na cabeça Com uma cara de exausta Né? Escreve uma legenda Enigmática Do tipo Deu Ponto As pessoas vão Nossa bolinha Que aconteceu Meu Deus Força guerreira Força guerreira Exatamente Justamente porque Eu entendo que as pessoas Estão com uma dificuldade Muito grande De viverem As suas próprias emoções Eu acho que as pessoas Estão muito resistentes Em lidarem com esses subterfúgios Com a minha dor Com a minha falta Com a minha saudade Com a minha quebra de expectativa Com essa ferida Que tá latejando Dentro do meu peito Parece que até isso precisa ser A gente tá sendo condicionado A compartilhar Não só as coisas maravilhosas Como as coisas difíceis No sentido de receber Só que Da mesma forma Que edita-se Um apoio Né? Ou mostrar pro mundo Olha aqui como eu tô mal É, mas você percebe que Não sei se a outra pessoa tá Às vezes até um meio recado Pra outra pessoa É, mas eu acho que também Não deixa de ser editado Claro Sabe que é assim Eu quero tirar uma foto assim Que nem a história De mandar foto chorando Gente, pra você estar Num choro Ou vídeo, né? Chorando Vídeo chorando Você tá chorando Você vai parar Pra tirar uma selfie Pra mostrar pro outro Então veja O quanto você tá conseguindo Se apropriar daquela emoção Olha que atrapalhado Olha que desconectado Que cindido Eu tô chorando Eu tiro uma foto E mando pra você Pra você ter uma espécie De compaixão Com o meu sentimento É meio uma migalha virtual Total E eu tô vivendo Muito mais Em função Do que eu Eu transmito E o que eu recebo Do que realmente Esteja acontecendo comigo Acho que esse é um problema Muito grande Então parece que as coisas Nunca se resolvem, né? Elas são Elas são Previamente reparadas Com o que venha de fora E tem algum jeito De parar De querer o like? É uma pergunta Mais absurda Mas gente Eu escutei há um tempo atrás Parece que o Instagram Ia tirar esses likes, né? Não sei o que aconteceu Aí Não mudou Continuou Mas eu vejo Que as pessoas Estão cada vez mais Movidas com isso, né? Parece que se eu posto Alguma coisa E não tem like Aí não foi legal E parece que eu desconecto Com o que de fato Tenha sido aquilo Por isso que eu falo Que tem coisa Que a gente não tem Que fotografar Ah, por quê? Porque aquilo é nosso É único Eu não sei Você Mas eu acho Que os instantes Mais especiais Da nossa vida A gente nem lembrava De celular De máquina fotográfica Qualquer coisa do tipo, né? Eu sou uma influencer péssima Porque se eu tô na bad Eu nunca vou lembrar De fazer um post Nenhum Nem o enigmático Nem o do dia Nem o feliz Nem o do trabalho Porque Não sei Eu não tenho energia Quando eu tô mal Por exemplo Eu não vou fazer Essa foto do choro Porque eu vou estar chorando De fato Sim Na sua intensidade É um certo orgulho Disso Claro Claro Mas é uma coisa Que as pessoas Estão sentindo Essa necessidade De compartilhar Tudo E na verdade Não viver E acho que não Compartilhar de fato Com quem Tá do seu lado Porque tudo bem Alguém pode te ajudar Virtualmente Com Força Guerreira Com Pô Tamo junto aí Mães Que ficam acordadas Na madrugada Com o bebê Sei lá Esses grupos de apoio Vai, digamos Pessoas que estão vivendo A mesma coisa que você Que podem te trazer Um alento Sei lá Tipo Não sou só eu Tenho um monte de gente Mas Virtualmente É muito doido Muito doido Muito Black Mirror Muito Black Mirror Perfeito Você foi falando Eu fui pensando Que a gente Tá vivendo Uma fase Que parece que Para as coisas existirem Elas precisam ser Compartilhadas Curtidas o suficiente Para que sejam Validadas E aí eu fico pensando Sobre o quanto Nós estamos Nos Condicionando A ter que o tempo Inteiro Dividir O que Nós Experienciamos Então Até que ponto Eu consigo Me apropriar Por inteiro Das minhas Experiências Até a palavra Compartilhar Eu estou sempre Tirando um pedaço Eu estou sempre Dividindo Nossa Nunca tinha pensado Por esse ponto de vista Eu pensava Multiplicando Mas é verdade Mas é compartilhando Se você está compartilhando Você não está vivendo Exclusivamente Está dividindo com os outros Sim E até que ponto Isso não pode afetar A minha individualidade A minha identidade O meu todo É muito louco Porque a gente fala Tanto que Ah não Não existe metade da laranja Ah são dois inteiros Que se relacionam Ah como é importante Que eu me integre Ah eu tenho que Eu tenho que ter amor próprio Gente se você pensar O amor próprio Ele acaba soando Até como um paradoxo Com a história De compartilhar tudo Porque se eu divido tudo Se eu estou o tempo inteiro Vivendo um momento legal E eu tenho que tirar foto Você faz uma viagem Tem gente que viaja Tudo que vê que é legal Tem que fotografar E tem coisa gente Que nem show Os shows hoje em dia As pessoas mais filmam Filmam mesmo né Do que Vem e sentem o show Eu graças a Deus Sou de uma geração Em que não existia isso E embora use muito Profissionalmente Mas eu nos shows A não ser uma foto Em algum momento Eu quero ver Eu fui no show Do Bon Jovi Paulinha Eu estava tão perto Você estava cantando Menina O que eu chorei De emoção E se tivesse uma Uma máquina ali Um celular Que fosse na frente Para mim seria Parece que uma barreira Para aquela sensação E isso é muito interessante Para a gente usar Na nossa vida Tem momentos Eu me encontro com você Que é minha amiga Quero conversar Contar uma coisa Não cabe aquela hora Ficar falando no Whatsapp Com outras pessoas Ou fotografar aquilo É um momento nosso Assim como um beijo Que você vai dar No seu parceiro Assim como um jantar Que você está vivendo A gente tem que Aprender a equilibrar As coisas Porque se não Parece que Parece que Parece que é uma besteira Mas com o tempo Esse vazio existencial Ele vai gritar A gente precisa Se preencher Por completo Daquilo que realmente Nos faz bem Daquilo que nos seja Importante E nessa tentativa De autenticar Coisas Compartilhando Também vejo Por exemplo De muitos casais E eu até já Briguei uma vez Com meu marido Que ele nunca põe Foto minha Ele usa mais profissionalmente E dificilmente Ele posta alguma coisa Ele é super privado Ele não é uma pessoa De querer expor muito Mas às vezes Eu falei Nossa Mas você nunca Põe uma foto minha Sabe Eu queria essa Migalhinha virtual Eu queria essa foto De love Mas tem gente Que fica muito Nessa demanda E fica realmente Muito chateada De não ter É assim Olha Essa aqui é minha mulher Isso aqui é amorzão Isso aqui é um ano De relação E a pessoa fica Realmente muito Chateada Com isso Você sabe que É uma migalha também Que a gente pede Eu conheço Eu conheço Atendo inclusive Muita gente pública Que estava se matando Um dia E no dia seguinte Eu acordo E vejo uma foto No Instagram Do casal Apaixonado Se amando No café da manhã Um colocando Sabe Um pedaço De sei lá Morango Um morango Na boca do outro Então assim Fotos são fotos Agora O que eu acho Interessante É que existem Existem pessoas Que realmente Não postam Que nem o seu marido Meu também Que não são de postar Fotos Não tem esse hábito De ai Tô aqui Não tem Uma vida Outra na morte E tal Essas pessoas A gente já entende Já sabe Meio que esperar Delas Até a gente quer É um desejo Mas a gente não Estranha Essa ausência O maior problema Que eu recebo E acho que é uma Questão legal Para a gente falar São pessoas Que fazem stories O tempo inteiro Estão ali Tomando café da manhã Ai tô aqui Tô na padaria Ai tô no shopping Ai tô no show Ai tô vendo fulano Todos os movimentos São filmados São calculados Estão postados E na hora Que resolvem Ter uma relação Com alguém Se comprometem Não postam Nenhuma foto Com a pessoa Ai é interessante Porque É bem diferente Daquela pessoa Que não Que é super offline Que não faz Tá tudo certo Agora Esta pessoa Que não faz Faz tudo Mas não mostra você Ai sim Eu acho que tem que ficar Com a pulga atrás da orelha Sinto muito Mas é real A pessoa pode estar tudo Menos que tá com você Ai Ah não Mas eu quero preservar A nossa relação Preservar o que? A pessoa não se preserva A pessoa se expõe O tempo inteiro Mas quando é pra mostrar A foto da pessoa Ah não Então aí A gente tem que cair na real Que de fato Talvez Não esteja com tanta certeza De assumir essa relação E tudo bem né Mas vamos falar as realidades Seja real Transparente Não queira se queimar Com os contatinhos Tá cheio de gente Que não quer se queimar Com os contatinhos Cheio Ai meu Deus Vou postar aqui Ferrou né Porque agora Não vou poder mais Ficar com aquele Oi sumida Não vou poder Ah vamos Vamos se encontrar Se esbarrar ali Não dá pra fazer Então a gente tem que analisar Quem de fato Nunca posta nada Posta uma coisa na vida Outra morte E quem posta tudo Só não posta Que tá com você E é muito ruim né Falar Ai posta uma foto comigo Então né Eu não faz Não sei se é ruim Eu acho que depende Da relação É bom pra entender Como eu sei Da sua relação Eu acho até Engraçadinho Ai posta uma comigo E tal Mas tem situações Em que ficar pedindo isso É humilhante Porque você já sabe Que a pessoa não posta Porque ela não quer Não é porque ela Não posta mesmo dela Tá É um jeito de ser E aí dói muito Porque a sensação de rejeição É absurda né Bom a pessoa não quer postar Que tá comigo A pessoa não tem tanta certeza A pessoa Porque tem gente Que parece que quer esconder o outro E o outro vai percebendo né Chega uma hora Que oi né Vai me assumir Ou não vai me assumir Pamela Você acha que tem gente Que precisa às vezes Fazer um detox Detox do que? Precisa apagar o Instagram Ou sei lá Ficar um tempo sem Porque fica muito neurotizado Com isso Você acha que pode ser Produtivo Isso tem muito se falado A respeito de detox De né Conectividade A gente tá com esse problema De não conseguir desconectar De tá o tempo inteiro Recebendo É e-mail É notícia É alarme É não sei o que Você acha que é válido isso? Faz algum sentido? Eu acho que tudo na vida Tem que ter equilíbrio Né Eu falo por mim Eu trabalho Como você Com as redes sociais Se eu me deixar levar Eu não paro É o tempo inteiro É alguma pergunta É algum comentário É alguma postagem Né A gente também quer ver Então Então se eu não parar Eu vou prejudicar a minha vida Então Quem estiver escutando E percebe Que está mais Nas redes sociais Do que na própria vida Então não tá dando mais A atenção que dava pro parceiro Fica o tempo inteiro Tem casal que passa Por exemplo Chega do trabalho Um senta de um lado Um deita do outro E fica ali no celular E fica ali Né Conversando com mil pessoas Vendo mil atualizações Quando vê Deu meia noite Uma hora Tem que dormir E acabou Cadê a intimidade? Né Cadê a conversa? Porque se nós Não nos atentarmos O ser humano Paulinha Ele é adaptável Nós somos por natureza Né Isso desde sempre Nós nos adaptamos Nós nos acostumamos Então a gente pode Se condicionar Inclusive A não conversar mais Apenas ficar nas redes sociais Então vamos cuidar disso Porque é importante falar É importante o diálogo É importante o toque É importante o namorar É importante o sexo Na relação do casal Então cuidado Se você estiver excessivamente ali Acho sim que vale a pena um detox Ou pelo menos Se não um detox Se dá uma policiada Por exemplo Ah eu vou ficar Eu vou usar por exemplo Três horinhas aqui Agora eu vou parar A partir das oito horas Não vou abrir o Instagram É que nem o vício né Eu acho que tem pessoas Que tem tendência ao vício E tem pessoas Que conseguem administrar melhor Pamela O Francesco O Francesco Maravilhoso Mandou pra gente Uma pergunta Que Eu acho que até já sei a resposta Mas vamos lá Tem a ver com essa história De conexão E aí ele diz o seguinte Que o companheiro dele Criou novamente Um perfil Em rede de namoro E paquera Ai gente Ai meu Deus E aí que ele Claro tá super triste E não tá sabendo Lidar com isso Gente Bom mas Vamos explicar pra ele O que que eu vou falar Sobre isso Muito sério né gente Ele tá procurando Uma outra pessoa Não tá nem te dando migalha Meu querido Né Eu não sei qual é o acordo De vocês Se não for um relacionamento Aberto Então Não faz sentido algum Você continuar nesse relacionamento Eu sempre falo Sobre os acordos Eu não tenho Nenhum tipo De pensamento Quadrado Eu não acho Que o relacionamento Tem que ser assim Tem que ser assado Inclusive a gente Que trabalha com casal Entende que cada casal Tem uma forma De se relacionar E quem olha de fora Julga Critica Aponta Fala Acha que tem que aconselhar Quando na verdade É o casal Que vai discernir O que é melhor Só que todo casal Tem que ter suas regras Tem que ter os seus acordos Se não for um relacionamento Aberto Pra outras pessoas Eu acho que isso É uma baita De uma traição Tá dado o recado Francisco Pelo amor de Deus Até eu sabia Essa resposta Mas é triste Porque aí você quer viver Com essa migalhinha Que ele tá te dando De não sei o que Porque o cara tá Dando match lá Sei lá Eu acho que o tema Não é nem migalhinha É uma traição daquelas O cara deve estar Super frustrado Né Eu acho que o Francisco Tá super chateado E por favor Reveja essa relação Converse com ele Tente entender o que é Enfim Eu acho que então A gente pode fechar Essa edição do Coração Peludo Com umas dicas básicas Aquele tipo top ten De Pamela Vamos Pra identificar a migalha E como parar De recebê-las Não precisamos de migalhas Hein pessoal Migalhinhas Vamos começar minha gente Migalhinha Você deixa pra pombinha Você deixa pra pombinha Deixa pra formiga Tá Você observe do que você Realmente quer Precisa E merece Não vá se contentar Com uma mera curtida Na sua foto Mesmo que essa foto Esteja maravilhosa Nem mesmo julgue A intenção E o interesse da pessoa Porque ela não perde Um story seu Muito menos Acredite que ela está Completamente na sua Porque faz comentários E te manda directs Com oi sumida Oi sumido Que linda Musa Muso Diva divando Enfim Tudo que possa ser Derivado disso Ah Pamela Não tem Considerar Considere Mas não é O suficiente Você merece Mais do que isso Você merece Que a pessoa Te convide Pra sair Te chame Pra almoçar Pra jantar Pra se encontrar Pra tomar um café Pra chegar na tua casa Falar Dessa Tô aqui Vamos parar De aceitar Pouco Porque a gente Merece muito E principalmente Quando a gente Tem muito carinho Pela pessoa E que a gente Investe um monte E a gente faz Um monte de coisa Move mundos e fundos Gasta né O nosso fosfato Pensando nisso E o outro não faz nada Faz só assim Um movimentozinho E a gente já fica ali Ai que alegria Não Vamos nos considerar Vamos nos priorizar Aliás a dica final Priorize Quem te prioriza E se você Tá aí pescando Dando like geral Gente Toma atitude Escolhe um Mira Vai lá Vai pra vida real Vai ver de perto As cenas Vamos valorizar Esse like Vamos banalizar Esse like Nossa Não vamos Escolha o que você Vai curtir Essa eu amei Não vamos banalizar O like Perfeito Pro Cauã Reimundo Você pode ir Esmalverde Esses aí Você dá quantos likes Você quiser Agora na sua vida Exato Valorize o seu like Responsabilidade Nos seus likes Inclusive Muito bom Recado dado Eu sei que talvez Vocês tenham mais Alguma dúvida A respeito desse Ou outros assuntos É por isso que Toda semana Tem coração peludo Com a Pamela Magalhães Que também Conversa com vocês No Instagram Isso Vou deixar aqui pra vocês Obrigada Minha gente Por ter nos ouvido É sempre um prazer A gente fica imaginando Aí a carinha De cada um Quando a gente Tá falando Essas pérolas Aqui Meu Instagram É Arroba Psi Pamela Psi Pamela Te aguardo por lá Tem um canal No Youtube Também Pamela Magalhães E talvez Você goste De alguns vídeos Um abraço E até o próximo Coração Peludo Pode me procurar Também no Instagram Contar seu caso Pra gente ser passa Pode me dar like Eu não vou ficar chateada não Paulinha Carvalho JP E a gente volta Na semana que vem Com mais pra vocês Aqui nesse podcast Que é conteúdo Do Eva Jovem Pan E que você também Pode acessar Em jp.com.br Barra Eva Na aba De podcasts Obrigada pela companhia Até a próxima Coração Peludo